Ah, opa, tudo bem? Eu sou o Lúcio e estamos de volta para mais um vídeo. Bom, vocês devem estar achando estranho que eu estou fazendo a intro muito calma, muito devagar, que geralmente eu falo, fala aí rapaziada, eu sou o Lúcio, eu vou estar com mais vídeos, inscreve-se, rapaziada, deixa o like, se inscreve-se e ative o seu nível mais melhor do que a questão de consultar vídeo aqui no meu grau, que vocês estão acostumados com esse tipo de intro. E bom, vocês ultimamente viram que eu estou tentando fazer umas intros diferentes, não está sendo mais a mesma intro do... Fala aí rapaziada, está sendo sempre diferente a intro. E bom, vamos continuar assim, hoje a intro vai ser mais calminha, Inclusive, vou agradecer a todos vocês pelos 200 mil inscritos e chegamos a 200 mil inscritos. O YouTube parece que não estava querendo que a gente chegasse a 200 mil inscritos, porque cada hora que eu via, uma hora estava em 199.960, aí do nada caía pra 199.830, do nada. Mas enfim, conseguimos chegar a 200 mil inscritos, tenho que agradecer a todos vocês, Então, a todos vocês, muito obrigado. E bom, bora chegar a 260 mil inscritos, pra gente começar a fazer, quem sabe, até os sorteios que a gente vai falar pra vocês. Daqui a pouco já estamos na marca que eu quero de inscritos, pra eu estar trazendo. Pra quem não sabe, eu vou trazer um de vocês aqui dos Estados Unidos com tudo pago. É passagem, hospedagem, que no caso vai ser a minha casa, então não vai precisar pagar a hospedagem. E parque, essas paradas, vai estar tudo pago. E quando chegar nessa meta de inscritos, bom, não vou falar qual que é a meta, só vou deixar subir quando estiver chegando perto, eu falo pra vocês. Mas, enfim, quando chegar nessa meta, quando eu for fazer esse sorteio, não vai ser só uma vez, tá rapaziada, vai ser mais vezes. Eu vou explicar melhor pra vocês. Então, o vídeo de hoje, de novo, eu não sei o que eu vou gravar, não faço noção, não tenho ideia do que eu vou gravar. E bom, o que eu quis falar pra vocês, me seguirem lá no Instagram, que é lucas__guacelli, pra quem não sabe, esse aqui é meu Instagram, tá rapaziada. Então, me segue lá, se seu perfil for desbloqueado, eu vou estar sempre lá stalkeando você e deixando os likes na foto de vocês. E galera, vou mostrar um negocinho pra vocês, já volto com vocês. E bom, rapaziada, vim aqui pra parte de trás de casa, que é onde tá o lagão que vocês podem ver. Já tô até acostumado a ver esse lagão. E cara, eu tenho uma novidade pra falar pra vocês. Muitos de vocês vão gostar, muitos de vocês vão falar, ah, tô nem aí já, vi mesmo. E é o seguinte, galera, é o seguinte. Pra quem não me segue no Instagram, não sabe do que eu vou estar falando agora, mas pra quem segue já sabe o que eu vou estar falando. Vai até mesmo ser o título do vídeo, e até mesmo a capa do vídeo, que é o seguinte, galera. Chegou um crocodilo filhote. Chegou não, né? Nasceu um crocodilo filhote e ele apareceu aqui no lago. É óbvio que ele não é filhotinho filhotinho daqueles bem miudinhos, que vocês estão acostumados a ver que acabou de sair do ovo. Não é desses, mas ele é bem menorzinho. Deixa eu ver uma comparação pra vocês. Ó meu pé. Meu pé é grande. Bota dois dele e virou o crocodilo que eu vi. É bebezinho. Menor que o Jeremias, pra mim é bebezinho. E cara, não é meu esse crocodilo, tá rapaziada? Eu não comprei nenhum crocodilo, até porque eu não tenho nem autorização pra estar comprando um crocodilo. Pra quem não sabe, você precisa ter autorização pra você estar comprando um animal desse tipo. E que eu conheça, ninguém tem essa autorização. Que eu conheça, ninguém tem. E cara, é um negócio complicado, porque é um negócio complicado de tirar. Porque quando você vai comprar um animal desse, você precisa provar que você vai conseguir manter esse animal. E que você tem espaço pra estar deixando esse animal e estar mantendo, como eu falei pra vocês. E que eu conheça, ninguém tem essa autorização. Então, quem sabe eu não tire uma autorização aí em breve. Vocês não vão ver um crocodilo andando aí pela casa, não sei. Mas enfim, vou estar mostrando esse crocodilo pra vocês aqui no meu celular. Que eu gravei e postei lá no meu Instagram. Inclusive, eu perdi meu celular. Meu celular tá aqui. Enfim, tá mostrando aqui pra vocês. O vídeo que eu gravei e postei lá no meu Stories do Instagram. Se você não me encer... Eita, pera, vocês viram isso? Olha lá, 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 olha lá. Eita, pera. Enfim, vamos mostrar pra vocês dentro de casa, porque, né? Não quero ser picado por um animalzinho desse. Isso até porque eu acho que vai doer bastante. E eu não sei que bicho que era aquele, mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui. Vou estar desbloqueando meu celular e já volto com vocês. E bom, rapaziada, aqui está o filhotinho. Olha isso, galera. Não sei se não tá dando pra vocês verem direito, pera aí. Vamos lá, se a câmera ajudar... Putz, segura o celular aí. Esse aí é o crocodilinho. Olha que coisinha pequena, cara. E cara, se você não me segue no Instagram, se você quer ver esse tipo de coisa que eu mostro pra vocês, inclusive lá eu faço live, se bem que eu tô meio sumido do Instagram e até mesmo aqui do YouTube, tamo voltando devagarinho. E muitos de vocês, inclusive eu tô respondendo algumas perguntas durante esse vídeo que vocês me fazem. E muitos de vocês já me perguntaram aqui no YouTube por que eu não tô mais postando tanto vídeo. E galera, é o seguinte, vocês veem que eu sempre tô pedindo pra vocês deixarem sugestões de vídeos aí no comentário. E muitos de vocês deixam, mas vocês acabam apenas falando. Ah, grava com tal animal. Mas aí que tá o problema, rapaziada. Eu até pensei, assim, eu juro pra vocês, eu juro pra vocês que eu pensei em gravar com algum animal. Mas o que que eu vou gravar? Esse que é o problema. E muitos de vocês falam, ah, faz trollagem. Pra quem não sabe, o vírus não mora mais na minha casa. E cara, eu não vou fazer trollagem porque eu não tenho vontade de gravar com ele mais, mas enfim. E muitos de vocês também perguntam se eu estou brigado com o vírus. E não, rapaziada. A gente não tá brigado. Tamo todo mundo de boa. Vida que segue. Galera, é o seguinte. Eu peço que, por favor, vocês me deixem sugestões de vídeo. Mas o seguinte, é tipo o título do vídeo mesmo, rapaziada. Eu preciso que vocês me deixem título de vídeo. Algumas coisas já estão abrindo aqui nos Estados Unidos, mas é difícil sair pra algum lugar pra mostrar algo. Porque, cara, você chega num lugar, liga a câmera ou só de você chegar com a câmera. Que nem quando eu fui no Walmart, quando aconteceu todo esse negócio da pandemia e não sei o que. E, cara, só de chegar lá com a câmera, literalmente, os caras já começaram a me seguir, não sei o que. E depois eu liguei a câmera, fui mandado embora do Walmart. Graças a Deus, não fui expulso, fui mandado embora de lá. E, bom, deixem sugestões aí do que vocês querem que eu mostre. Pode ser qualquer lugar, é claro que nem todos os lugares vão dar pra ir. Então, rapaziada, não se esqueçam de deixar aí sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Pode ser de animal, pode ser em algum lugar, mostrando alguma coisa. Até mesmo com meus carros que eu possa estar fazendo alguma coisa. Enfim, vou estar mostrando pra vocês um negocinho que eu ganhei. Então, bora lá pra fora. E, bom, rapaziada, o que eu queria mostrar pra vocês tá aqui dentro e é isso daqui. Sim, vocês estão vendo. Eu ganhei uma caixinha com uma lâmpada dentro. Mentira, a caixinha tá vazia, mas eu ganhei uma caixinha, como vocês podem ver, uma lâmpada de 75 watts. Mas, enfim, não é isso que eu quero mostrar pra vocês, é isso dali, rapaziada. Assim, eu ganhei um aquário, rapaziada. Sim, eu ganhei um aquário e eu não paguei nada, rapaziada. Foi literalmente de graça. Eu realmente ganhei, inclusive, tão maranha. Enfim, voltando ao assunto, eu ganhei um aquário. E muitos de vocês vão me perguntar de quem eu ganhei esse aquário. E, bom, esse aquário eu ganhei da Manu. Eu era uma mãe lá do meu inglês. Pra quem não sabe, eu faço curso de inglês. E, bom, eu falei mãe por quê? Porque no meu curso só tem mãe e pai. Literalmente, rapaziada, eu sou mãe e pai. Eu sou o único cara que não sou pai. E, bom, eu sou o único cara da minha idade também lá no meu curso. Mas, enfim, é coisa irrelevante. Mas, queria dizer pra vocês que eu ganhei um aquário. E eu quero que vocês comentem o que eu faço com esse aquário. Se eu coloco peixes ou se eu faço um terrário. Que dá pra botar alguns animais, que nem dragão d'água chinês. Dá pra colocar até um bearded dragon, que é o meu dragão barbudo. Inclusive, ela botava o dragão barbudo dela aí dentro. Como vocês podem ver, tem coisas ali de dragão barbudo. Não só dragão barbudo, de várias coisas. Comenta aí embaixo o que vocês acham que eu devo estar fazendo com esse aquário. O que eu devo estar montando. Eu estava pensando em fazer realmente um aquário. Botar uns peixes embolados ali. Primeiro de água doce, talvez a gente ponte outro aquário. Pra fazer de água salgada, pra quem não sabe. Um aquário de água salgada, querendo ou não. É algo bem mais difícil. Mas, enfim. E, galera, agora eu vou estar indo ali no lixão. Que tem aqui no meu condomínio. Que é onde a rapaziada joga o lixo. Vou estar indo ali no lixão pra mostrar pra vocês. Que muitos de vocês falam pra mim. Ah, Lucas, vai lá no lixão pra ver se você acha alguma coisa. Pra mostrar pra gente o que tem no lixão. E, cara, vou mostrar o que realmente tem no lixão dos Estados Unidos pra vocês. E, bom, bora ir lá. E, bom, rapaziada. Antes, eu vou ligar pra vocês o meu carro pra vocês ouvirem o som de um motorzão V6 bolado. Olha só. Olha agora, olha agora. Aí, deu pra pouco. Não sei se deu pra vocês ouvirem. Mas, enfim. Agora, bora ir lá pro lixão. E, bom, rapaziada. Já cheguei aqui no lixão. Que é do lado do meu condomínio. O condomínio meu tá ali. E o lixão é aqui. Inclusive, rapaziada. O meu condomínio tem duas partes. Essa segunda parte, na verdade. Que essa é a parte mais nova que foi construída. Que é onde tá a minha casa. E aquela ali, a segunda. A primeira parte, na verdade. Que já tá construída há um tempão. E é onde tem salão de jogos. Academia. A piscina, enfim. Inclusive, o carro ficou até bonito nessa paisagem aqui. Olha só. Vou tá pedindo aí pro Dex deira. Tá mandando uma ediçãozinha do carro. Vou falar pra vocês. O negócio aqui ficou bonito. E, galera. Queria tá mostrando pra vocês que, cara. Não pode abrir esse lixão. Se você não é uma pessoa autorizada aqui do condomínio. E, como vocês podem ver. É vigiado 24 horas. Tem uma caminharia. E tem uma placa falando isso. Traduzir. Eu não vou traduzir pra vocês. Mas, estão falando que. Residentes, não sei o que. Não são permitidos entrar aqui dentro. Então, se você já vira alguém entrando dentro. Desse lixão. Que não tem autorização. Cara. Pessoa irresponsável. Mas, enfim. Eu não vou entrar, tá, rapaziada. Mas, vocês podem ver que tem um buraco. Que dá pra mostrar pra vocês o que tem ali dentro. E, cara. Ali, pelo que me parece. É literalmente um incinerador. Não sei se é assim que fala. Mas, parece que eles jogam o lixo ali dentro. E, bom. O negócio mói. Mui. Não sei como é que fala. Ou se não queima, né. Porque incinerador é o que queima. Incineira. Incinerador. Incine. Incinerador. Incinerador. Eu acho que tá certo. Se não tiver certo, comenta embaixo o que é. E, como vocês podem ver. Não tem lixo exposto. A não ser aquele que tem ali. Que vai direto pro negócio. E queima. Destrói. Não sei o que faz ali. Mas, tem a curiosidade de vocês aí. O que que tem aqui no lixão dos Estados Unidos. E, eu queria dizer pra vocês. Que eu acabei de achar esse carro aqui no lixo. Tá, rapaziada. Inclusive, eu tá pedindo aí pro Dex. Tá mandando aquela ediçãozinha. E, bom, rapaziada. Esse é o carro aí que eu achei no lixão. Tô muito feliz com essa achada minha ao lixão. E, cara. Parece que foi deixado aqui no lixão. Recentemente tem até uma garrafinha de água ali. Tem papel ali. Cara, eu confesso pra vocês que eu tô impressionado. Porque é um BMW X6, rapaziada. Não é um carro. Que, digamos, não é um carro barato. Porque, cara, você achar ele no lixão assim. Eu tô... Mano, eu tô impressionado. Inclusive, parece com o que eu tinha antes. Então, agora eu tenho duas BMW X6. Pra quem não sabe, ó. É até parecido com a minha. Não sei se dá pra vocês verem na foto. É até parecida com a minha. Vou tá até colocando. Ó. Ó. Vocês tão vendo, né? Ó. Vou tá até vendo se eu acho a chave dele. Pra tá ligando. E pra ver o ronco desse carro. Pô, o carro tá aqui. Mas, cadê a chave? Será que tá na roda? Acho que não. Opa, rapaziada. Olha só. A chave do carro tá funcionando. Aí, fechou. Rebril, tá funcionando, rapaziada. Vamos ligar e mostrar pra vocês o ronco. Então, eu vou tá deixando vocês aqui atrás pra vocês ouvirem o ronco. Cara, eu tô impressionado. Eu achei a chave e o carro. E, rapaziada. Eu acabei de ouvir. E é turbo, rapaziada. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o turbo. Provavelmente não, porque o turbo fica aqui na frente. Mas, cara. Vê se vocês conseguem ouvir o turbo do carro. Olha só. Não sei se deu pra vocês ouvirem, mas, cara. Eu achei um BMW X6 no lixo. Cara, eu tô muito emocionado. Cara, eu tô até tremendo aqui, ó. Bora levar ele logo pra casa. Vai que o dono queira de volta. E, bom. Eu volto com vocês quando eu chegar lá em casa. E, bom, rapaziada. Já cheguei aqui em casa. E, cara. Já guardei a BMW X6 que eu achei lá no lixo. Lá na garagem. Agora eu tô com duas. Galera, eu tô muito feliz. Sério, meu irmão. Eu tô muito feliz. Eu, além do carro, achei a chave. Que é algo que é meio difícil, né? Que a chave é pequenininha. Mas, tava atrás do carro e eu nem vi, galera. Eu sei que muitos de vocês vão falar que eu não achei não sei o que. Que eu tô mentindo. Mas, eu realmente achei. Não achei, vai. Você vai falar que eu não achei o carro no lixo. Cara, eu sei que muitos de vocês vão comentar coisas do tipo. Ah, você mentiu, não sei o que. Você quer enganar quem. Se eu for gravar um vídeo, pelo menos grave direito. Que sim. Já gravei um vídeo falando que eu achei um iPhone. iPhone da Samsung. E a pessoa ainda veio me comentar pra mim. E gravar o vídeo direito. Que eu tô querendo enganar o que. Sendo que no título do vídeo tá. Achei um iPhone da Samsung. Ou não? Não, não. No título não tá isso não. Né. Mas no vídeo eu falo. Não, esquece. No título tá mais do vídeo. Eu falo, achou um iPhone da Samsung. Na floresta. E a pessoa ainda veio me comentar que eu que botei o celular no chão. Sendo que eu realmente gravei botando no chão. Se a pessoa não entendeu um vídeo que eu ainda expliquei no final. A pessoa é bem ignorante. Eu não sei o que ela tá fazendo no YouTube. Ela deveria estar na escola estudando. Porque pra não interpretar um vídeo que tá na cara. Não tô disfarçando nada. A pessoa vê. E eu ainda falo na ligação com o celular. Meu. Meu. Eu fico meio indignado, rapaziada. Mas enfim. Era só isso mesmo. Não tinha o que gravar hoje. Então resolvi gravar essas coisas pra vocês. Realmente chegou um crocodilo pequenininho que lá tinha aqui. Vou tá mandando pro Dex. O vídeo que eu gravei lá no Instagram. Ele vai tá botando agora no final pra vocês. E bom. Não. Inclusive, Dex. Deixa passando aqui do lado. E galera. É o seguinte. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Me deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Aí embaixo. E cara. É isso. Até o próximo vídeo. Não preciso explicar, né. Esse final agora pra vocês. Até porque eu acho que vocês entenderam. Tem o que eu quis dizer pra vocês. Era só isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixem sugestões de vídeos aí embaixo. E cara. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí. Valeu. Falou. Não preciso explicar nada. Fui.